Obrigado por nada, Jeffrey! Tem alguém no chat aí querendo jogar? Vem, miúdo! Vem jogar, miúdo! O que é isso aqui? Os japoneses me batendo aqui, rapaz! Que cobardia! Caraca, o time não consegue matar camponês, irmão! Isso sube! Caraca, o objetivo? Quebrar o portão! Ah, vai no machado! Olha os caracos! Ué! Ué! Aqui me bateu! Não! É a arma, é a arma que vem! eu não quero essa classe aqui não o que é que eu saio de arqueiro o que é que eu saio de arqueiro nós enviamos a parte de eles para a terra vamos fazer o resto torcha esta cidade o que é que eu fiz tem que atacar fogo na vila dos caras ah não tem que atacar fogo na vila dos caras com muita maldade o mapa é novo não tinha no outro beta não tem que atrasar a primeira gente eu não Ah, que isso? Caralho, o cara rolou ainda, ah, é bonito esse cara, tem flecha, tem flecha, tem flecha lá embaixo, bora, bora agora, bora agora, bora agora. Galinha amigo, a galinha, a galinha, pegar a galinha, corre, ah, pega a arma do jogo. Galinha na cabeça deles. Ah, saiu da máquina, né? Eita, tomei, tomei, tomou? Mataram o cara que eu dei um flechado. Ah, 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 ah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha! O que é isso? Tá na parada Ai vou morrer É que os caras não olham para o lado mano Nasce e já vai correndo já para o negócio A gente vai morrer 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 O que é isso? A gente vai morrer 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 Eu de fato Tipo Não sabe ser um medieval? Não joga RPG? Só que é 3D. RPG é 3D. Ah, pra pegar a flecha que o cara errou. É tipo concluído, roubamos já a parada. Ah! Onde tem mais munição? Peguei um peixe. Não, não quero peixe. Peguei um peixe. Peguei um peixe fora. Munição. Esse jogo vai dar pra pegar tudo, cara. Ah, aqui ó. A grande tragédia. O que é isso? Ah, foi aquela flecha... do bestão lá. Que miserável, cara. Tem que matar os caras do bestão. Os caras do bestão, cara. Desculpa isso. É pra botar fogo na ponta da flecha? Botar fogo lá no bestão. É só botar fogo no bestão? Não. Alex. O cara dele. Nossa, é o arco do meu time. Que miserável. Ah, os caras do bestão não tem mais reenvolucionados. Boa. Boa. A frente, cara. Uau, acabou a bola. Acabou a bola. Acabou a bola. Só que não. Perdi isso aqui, Griquinha. Tenta querer enganar a Griquinha. É enganável. Explode? Caraca, se o cara me mata com isso? Ai, errei. Caraca, o cara tá morrendo pro camponês, mano. Olha lá, morreu pro camponês? Que isso? Camponês ninja. Ih, ataque dos camponês. Vou morrer pro camponês também. O que eu tô falando? Vitória! Os camponês se revoltaram pra gente. Ganhamos! Os camponês se revoltaram, partiram pra cima. Foi boa, foi boa essa, hein? Foi boa essa, hein? Foi boa essa, hein? Tchau, tchau. 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 Obrigado.